Selentíssimos senhores presidentes, magistrados, advogados, servidores e trabalhadores desse tribunal, familiares, amigos e colegas. Gostaria de agradecer a presença de todos na tarde de hoje, para a solenidade de posse da Diretoria Executiva, Conselho Fiscal e comissões temáticas e auxiliares para o BN 2016-2018. Sintam-se todos abraçados carinhosamente por mim. Em especial, gostaria de agradecer a minha esposa Ana Paula e aos meus filhos Pedro e Felipe por se esforçarem, forçados, em compreender dia a dia essa longa estada de seis anos que me dedico à atividade associativa. Não é fácil, além de todos os compromissos profissionais, ainda compartilhar o marido, o pai, na incessante luta de defesa da magistratura e, por consequência, da sociedade brasileira. A restrição do tempo, agora acentuada, não afeta a imensidão de um amor por vocês. Estou honrado com toda a oportunidade que me foi conferida pelos magistrados associados da Amatra 2 para presidir a maior associação regional de juízes do trabalho do Brasil. Agradeço a todos os colegas que me propiciaram esse momento incrível com seu voto de confiança. E isso não seria possível sem a ajuda de magistrados aguerridos, competentes e queridos, que, identificados nos mesmos princípios, um dia compuseram ou atualmente compõem o Grupo Participação Democrática. Minhas reverências aos dois últimos presidentes, Patrícia Almeida Ramos e Fábio Ribeiro da Rocha, dois grandes amigos em que muito respeito. Apertar a margem de votos em nossa eleição associativa aumenta a nossa responsabilidade na condução da Amatra 2, por que impõe estarmos mais atentos e mais abertos às demandas de todos os associados. É nossa função e dever respeitar os posicionamentos diversos e compor a unidade da magistratura do TRT2. Nesse próximo bienio, são diversos os desafios que iremos enfrentar sem temor. No âmbito regional, atuaremos para a maior aproximação dos magistrados de primeira e segunda instâncias, a fim de compartilharem experiências, compreenderem a atuação e dificuldades nesses diferentes graus de jurisdição. Ouço muitos colegas se deixando desse distanciamento em ambos os graus de jurisdição. Essa aproximação é de sim importância, porque vivemos atualmente o que posso chamar de numerificação das pessoas. As pessoas estão sendo reduzidas aos números, ao que produzem. E os sistemas informatizados e de controle estão todos preparados para apontarem isso meticulosamente. Não estão preparados para compreenderem as pessoas. Essa é uma vailidade inerente ao ser humano. Vamos então buscar isso dos senhores magistrados. A conscientização de que pessoas se ferem, números não. Em outro ponto fundamental, precisamos estender essa aproximação com a advocacia trabalhista. Não é possível, na maior corte de trabalho da América Latina, quiçá do mundo, não conseguirmos resolvermos escassas desavenças entre a magistratura e a advocacia no exercício de seus respectivos trabalhos. Nós todos somos aptos a restaurar a comissão de conciliação entre as entidades representativas de classe para solucionarmos os raros problemas que nos afligem. Preventivamente, também precisamos instaurar campanhas de conscientização do papel e prerrogativas dos magistrados e dos advogados com a clara finalidade de respeito ao mundo. Tudo isso, repito novamente, para a humanização das relações em que pessoas podem se ferir. No âmbito nacional, precisamos trabalhar em favor da magistratura do TRT2 para que possa ocupar cargos de suma importância nos órgãos superiores do Poder Judiciário. Precisamos compreender por qual motivo o maior tribunal do trabalho do Brasil ainda não conseguiu que um de seus membros fosse conselheiro no Conselho Nacional de Justiça. Por que o nosso espaço no Tribunal Superior do Trabalho corre o risco de desaparecer? Montaremos uma estratégia de atuação com a participação de todos os interessados para reverter essa situação e nos colocar com força no cenário nacional. É um trabalho de longo prazo, mas precisamos desenvolvê-lo imediatamente. Paralelamente, no âmbito nacional, ainda temos que estar atentos aos ataques à Justiça do Trabalho. Devemos estar atentos às forças políticas que, sem medir quaisquer consequências sociais, podem não pelo fim da Justiça do Trabalho. Nesse contexto, a UB São Paulo errou ao representar os colegas magistrados pela atuação no ato de valorização da Justiça do Trabalho. Diversos outros magistrados participaram da urbanização por todo o Brasil. A amplitude de defesa do nosso ramo judiciário e da sociedade brasileira era muito maior que o dano causado pelo adiamento das audiências. Tanto que nenhuma outra UAB estadual praticou ato semelhante. Não se tratava de movimento corporativo, mas em defesa da sociedade. Atentos a isso, a ABRAT, Associação Brasileira dos Advogados Trabalhistas, e a ATSP, Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo, manifestaram-se expressamente contra a representação. E, portanto, em favor de todos os operadores da Justiça do Trabalho e da sociedade brasileira. Aqueles que defendem a extinção da Justiça do Trabalho, eu proponho, sejam honestos e digam que isso é sua pauta nesse ano de eleições gerais. A soberania popular lhe dará o recado. Para terminar, não posso deixar de me manifestar sobre os aspectos remuneratórios da magistratura. Para estar insustentável a perda inflacionária de 40% dos subsídios da magistratura em razão do descumprimento literal do artigo 3710 da Constituição Federal. Precisamos solucionar isso imediatamente. O auxílio-moradia, que veio em clara substituição, revelou-se um remédio nefasto. Quebrou a paridade constitucionalmente assegurada aos aposentados. estagnou novas aposentadorias e a progressão na carreira. Transformou a magistratura nacional em alvo desmesurado de críticas à sociedade, inclusive entre amigos e parentes. Precisamos solucionar isso imediatamente em conjunto com as associações nacionais. Enfim, senhoras e senhores, gostaria de propagar aos quatro cantos. Que eu acredito na aproximação entre as instâncias desse tribunal e na humanização das relações entre os magistrados. Que eu acredito nas boas relações entre a magistratura e a advocacia. Que eu acredito na capacidade de membros do TRT-2 irem à cúpula do Poder Judiciário. Que eu acredito nas pessoas que fazem a justiça do trabalho. Eu acredito nas senhoras e nos senhores. Eu acredito no Brasil. Muito obrigado.